E aí galera! Beleza? Aí é o look desse de novo com vocês aí. Joe Wesley e Roger. Fiz um minuto pra vocês aí. Arevito. Dia 9, hein? Dia 9, dia 9, dia muito louco. É isso aí mesmo. Aqui tá o camarada nosso aí muito louco, tá ligado? É nós. O Lucas, parceiro, nosso aqui. É nós, muito louco aí. É isso aí mesmo. Ih, peraí, deixa eu botar aqui de novo. Não, não. Não tá ligado. É, não tá ligado. Peraí, peraí. T passa aqui de novo, T Dru Rope? E aí. É, peraí, peraí. Vai, 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 vai. O que é? Não, não, não. 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 Não, não.